Aí galera, estamos aqui na laje do PR Pipas, estamos soltando aqui, brincando a rapaziada está aqui ó, olha aí Vai Menosada Soltando o Pipa aqui, graças ao PR que liberou para nós aqui, olha aí Vamos acompanhar aí uns réu que a gente tomou e outros que a gente mandou embora E o sol está firme lá ó Sou mesmo Vamos que vai, olha aí o Minas está levantando um aí ó Vamos, vamos que vamos Tô lá no teu papagaio Corta lá Eita lá ó Não deu nada cara O papagaio ficou todo só Só papel Ixi, não está focando Mas e aí no traço daqui que tu ia cortar tudo Cadê? Não, parece, parece Bichina é feio não Olha esse daqui é o que sempre faz de pipa Aquele ali é o segundo, esse daqui é o que só corta Olha aquele ali de cabeloiro ó Sem boneco ali ó Meu Deus do céu Parece um mendigo Menino Oxe, lógico Oxe, olha o doido, sai puxando a raia Tá saindo puxando ó As pernas Ele quer dar uma liga de perto aqui Quem? Daniel Filha da puta Agora cortou o dedo Descaralho Deixa eu cortar esse Tu tá esse colocando ali Ei Vini Dá um salve aí no vídeo Pô Oxe, menino Ai, tá doido Ai, aqui tá melhor Fugiu, né? Vixi, tá mostrando aqui Puxa, puxa Puxa Eita Eita, pet Vixi Outra 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 PR e pipa ainda tá aberto Porra, demorou pra caramba Era pra ele estar trazendo aqui Parece que eu tinha quebrado de novo Agora fica lindo o Bruninho Tem que estar aqui, né? Ó o doidinho Só na pipa A pipa dele Não, cadê? É o doido É muito fácil Ó, tá puro, pô É muito fácil, né? Tô, guru, cadê? Não espero não, né? Puxa, puxa, puxa Vem, vem, vem Cadê o Guilho agora? Vem Tá trabalhando Tá gravando as molecadas Tá gravando aí Vem, cara Ó Ó, Bruninho Fica quieto na tua Você nem porque tá aqui em cima Nem tu Subir primeiro que tu Rabiola, rabiola Eita, só cortou a rabiola Cadê o pipa que é bom? Agora tá rodando Nada mais Outro Mas nós, parceiro Vem, vem, vem Vem, vem Ah, voltaram 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 Ó, nós vim no quarto, hein? Oxi Ó a pipa indo embora Ó a alegria Tudo vendo, ó Ei, Daniel E aí, Daniel A alegria é essa? Pega o desprevenido, cara Desculpinha, desculpinha Desculpinha Toma aí, calma, calma Levantando o palmeiras Ó lá É, Bruninho Tua pipa lá, ó Quero tua pipa Acompanhar aqui Vai, vai, dale Tá pertinho Ele tá fugindo agora É, agora tu tá fugindo, né? Tá fugindo agora, né? Tá fugindo agora, né? Ai, me dá uma raia aí Calma, que eu vou subir Que diabo é raia? Que diabo é raia? Não tô lembrado, não Vai, dale Não tô lembrado, mano Não, nunca nem vi Vai, neguinho, agora Ixi Agora, agora, agora Eita Se livrou Tá cabreiro, né? Deixa o pipim aqui, ó O pipim aqui, ó Agora vai Tá fugindo Agora, agora vai Ixi, olha Agora, negão Pensei que eu ia puxar, caramba Ó, negão Aê, aê Negão, mais ruim daqui, né? Eu cheguei cortando vários Pois é, só que eu não te nem gravou Cortou Olha ele Dá ele assim Quando o cara tá desprevenido Ó, corta Corrindo Vai, dale Pegou um aí, pegou um aí Oxi, oxi Pegou um aí, né? O cara, se for de pinada Solou, só explica Pode, pode Fazer Fazer Vou mandar para o neném teu Corra para dois, olha o canto no chão Aí, ó Pode ir rabar Agora, agora Vai, 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 agora Puxa, puxa, mano É, ela dobrou do nada É, ela dobrou do nada Dá ele melhor, dá ele Ó, porra Isso, cancela por quê Caralho Vai, quero ver Vai, quero ver Caralho Vai, quero ver Vai, vai, tá subindo Gelou, velho Gelou, velho Porra, negócio Também tu quer raspar em cima do telhado Caralho Eita Agora, agora, agora Agora, vai, vai Olha esse bicho Ah, mano Tá com medo, porra Dá ele sem medo de ser feliz Eita, agora lotou, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, o pé, vai Ah, o pé, vai Ah, o pé Uhul Alcoó Olha essa pé Olha o líder, olha o líder Ai, ai, ali O de verdinho Aí, tá com medo, mano Dez milívio Eita, porra Olha o líder Vai catar a minha dor Só se fuder, ó Eita, mano Agora encheu, hein Ele vai dar ali na traição de novo, aí Quer ver, quer ver? Oxe, tu já subiu, tá? Vai lá, menor Agora, tu aí Busca ele, agora Pois é, tá rodando pra caramba Eita, que a imagem ficou da hora 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 Apen Aparei, então Puxa, rapaz Puxa, rapaz Puxa, rapaz Puxa, rapaz Pegou, será? É Não, pegou Não, cortou Cortou, né Agora, dizia, pegou aqui Mas, acho que pegou Ai, essa vermelhinha aqui, ó Apenas, olha Essa vermelhinha, ó Apenas, olha Essa vermelhinha aí, ó Eita, o negão vai dando Em cima da caixa d'água Quer cortar a caixa d'água, é? Afundarinho Calma, vai levantar o Rodrigo Rodrigo, vai junto Se ele puxa Aí, ô, Rodrigo Ei, Rodrigo, corta esse verdinho aí Puxa Oxe, olha o cara Querendo dar rel em tudo É o teu, né, amor? Porra! Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa Vai pro lá, pro lá Senão vai enrolar aqui Ixi, foi cortado Perdei, perdi, perdi Mais um Bora, bora ver se vem Agora, deixa eu ter esse vermelho, ó Perdi mais um, galera Ixi Bora, vem aí, vem aí Vem se dá Tem? Tem, né É isso, rapaz Vamos encerrar por aqui, né Porque já tá ficando de noite Já tem poucos Já tá com muita aglomeração aqui Aí, rapaziada Tamo aqui agora Finalizando o dia aqui, né Eita, caramba O dia todo aí, né Haja paciência pra aguentar essa cara Uma tarde aí, ó Todos os que gostam agora, caramba É isso O dia perdeu, né Levantando tempo os 30 Aqui foi o cara que Botei 7 Matou os 7 Que tá lá no Instagram No meu Instagram No GTV Tá lá o vídeo É isso, rapaz Tamo finalizando aqui o dia Obrigado, caramba Fortaleceu muito aí Tá planejando a gente brincar aqui hoje Pra distrair Com a garotada aí Isso aqui é nervoso Isso aqui importa o que é É nóis, é nóis E aí